Animado amigo? Eu tô. Eu sou ansioso e animado. Qual o signo de fé? Eu sou sagitário. Qual o signo de fé? Mentira, eu sou sagitário. Muito legal, eu sou sagitário com um ascendente de câncer, cara. Fizou bem com câncer. Só que assim, caralho pra mim que eu não posso, eu não me daria bem com câncer. Por quê? Porque eu sou gêmeo. Sempre assim, eu não sabia, mas o signo acorde seu é que normalmente você não conhece. É tipo um inferno astral, né, esse signo acorde seu? Um negócio simples. Eu não lembro. Mas é engraçado, é engraçado que cada um empresta uma quantidade característica daquele conjunto. E tipo, às vezes o convívio dele foi com um outro signo e acaba balançando aquilo que não dá certo no seu. Depende do que você se equilibrou. Não sei. Ó, na verdade assim, o meu signo ele é um signo que acolhe a todos. Uhum. Porém, eu sofro sozinho. Né, eu tenho uma briga comigo mesmo. Eu tenho, como se fosse gêmeos, dois rostos, a gente tem duas personalidades. O que que significa isso? Isso não transpassa pros outros. A gente briga com a gente mesmo. São várias opiniões, eu fico discutindo e isso aí me torna um gavião. O que que é um gavião? Uma pessoa que vai lá, ele fica descirculando sobre a situação e não resolve nada. Muito indeciso. E aí acaba não resolvendo a situação. Porém, sabendo dessa situação, acabo me equilibrando, né? Entendi. É, porque tu tem que pelo menos saber admitir essas suas debilidades. pra quê? Se você não começa com esse processo de autoconhecimento, eu acho que todos os signos cabem. Isso pra pessoa, lógico. No autoconhecimento. E pra pessoa que tá nessa condição, você acaba tendo em excesso. Você tem que começar a trabalhar pra você atingir um estado mais superior. Aí você começa a estar bem com todo mundo na grande realidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que você faz? Sai, tá bom? Sai, tá bom. Vai achar a boca. Vai achar a boca. Vai ver. Isso. É legal que com você É legal Pode girar o Thiago já Olha pra mim, relaxa Vamos lá Eu confesso Quando você está Você está de frente Vamos para os retos Se você vai inclinar o omos Você traz ele para frente Dá o músculo na perna Não fazia coisa no corpo Não, troca a frente Essa está para frente Você está olhando Você está nessa posição Você está bravo Você está tirando saldo ali É esse sentimento Você tem que passar lá Vou chocar Olha lá em cima Oi, Thiago Por isso é isso O nome da sua boate Não temos bobobois Somos todos profissionais Eu sou host Você mora aqui perto ou mesmo? Eu moro na Liberdade Ah, eu tinha que passar lá hoje Olha lá Você mora no Campo C? É, eles não tinham a Liberdade Eu moro bem na FMIU Nossa, o Campo C é perto da Liberdade? Eu morava na Lins Era perto É perto, cara Bem perto Porque Lins é perto de La Mariana Fecha a boca É o Campo C é o Campo C É o Campo C É o Campo C Ele é 12 minutos do Campo C É no final do Campo C? A Liberdade? A Liberdade, ela fica Você conhece a Galvão Bueno? Campo C e a Liberdade Faz a fronteira lá Não é bom, mas Tanto é que meu sépio Às vezes vem a Liberdade Vem Campo C Não, não, que doido É o Campo C Se você der maquiagem É uma sombeta melhor Pode pegar na sombeta Isso Vai tecer aí, ó Desce pra mostrar a sua tatuada Isso Pode descer mais Aí, ó Você não fez ela? Deixa eu mostrar, né? É, pessoal Chocado Esconder depois de ele Me arrependi Me arrependi Você não precisa olhar pra baixo Você não precisa olhar pra baixo Mas é repetitivo Você não vai me mostrar Agora marcou Já fez Já pensou assim? Você não gostava? Você tem que Olha os quadros Porque não é bom fazer não Não é esse papo Tem que olhar bem pra esse papo Já é só mais Que nada O que tá aqui Isso, aí Nossa, playlist é muito boa Muito animada Muito, muito É uma playlist gay Mano, é extremamente animada Tá pedido? E os gays já estão cansadas É uma energia absurda É O pessoal vive Vive Mano, não dá pra acompanhar É impossível Não Porque um dia eu fui Com o pessoal Vixi, que eu não vou conhecer Esse negócio de modelo É De modelo Eu vi com o pessoal da Daphne lá Mano Todo mundo vai na Delice Eles falaram Ah, tal Vamos lá Vamos conhecer a Daphne Não, mas é a Delice Que a ideia é pequena Depois você vai conhecer outras É a Delice que é pequena? É que eu não sou disso aí Tem outras peças mais pesadas, sabe? Mais pesadas? Tem só um pouquinho de forma Ó Eu adoro criar um ano, né, Delice? Tá aqui assim É incrível É paradisinha Eles transformam Eu imagino Ele não é fácil É o amigo Eu já cheguei a pagar 60 reais O quê? Para virar um ano A Delice com tudo dentro Caramba Todas as frutas Mas tu conheceu bem lá Não, não é Ah, você acabou conversando Mas não faz isso Não Ah, desculpa Era pra todo mundo O valor A Delice tem uns negócios Assim, esses aqui Eles avaliam pela beleza Dependendo, né Você pode ganhar um cartão Que chama cartão Black Tem White Se você quiser comprar E Black Que aí quem conhece A Coruinha é bem fleca Porque você não paga bem prato Mas é pra você marcar a presença mesmo Deixar o ambiente um pouco mais Agradável, né Ah, é legal ter, né É bloco, é Bermuda Platéia Platéia é de A frente São as pessoas bonitas Os bonitas que eu faço lá no salão Faz muito isso Platéia Não ganha nada, não é? Não, gente Nem a passagem você ganha Abri ela Peguei ela Segurando ele O que que você ganhou? Um anjo É, encostraide Ganha um x-dentro Ganha um prisão dada O raio da minha casa O que você é dando? Caralho O que você faz? Só que eu sou ele O dobro do teu pé Nossa, olha o tamanho É seu sapato, o lado dele O meu está à direita Ah, tá Quer fazer alguma coisa assim? Não, não, não Esse aí está ótimo Ah, sabe dele, Vinícius Você vai mostrar a sunga Não, não, não Mostra a sunga aí Não, não, não Tem que tirar aí Aqui, ó Tá bom? Joga o queixo pra cima, né? Não, 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 não 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 Não, não Não, não Vai mais perto pra fora Esse aqui Vem no limite A cabeça Olha o ó É o dedo pra cá Abaixa só um pouco a cabeça Vai Baixa mais Não Ó, cita assim Não Vai parecer que a vez de pato Olha o dedo Agora o dedo tá mudando Isso Tá 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 Tocado 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 Música